Música No rupilê, no coro de qualquer tambor Pede peça por favor, porque aqui tem Tem jogo giga, tem maculelê Samba de roda e canto black, de breque De bola, de capoeira, de angola De biba, biriba, de bunda, média e viola Postura de bamba, eu preciso avisar pra você Olha a cabeça, seu virão no barco de Olha a cabeça, seu virão no barco de Olha a cabeça, seu virão no barco de A mente preteou, a vista duviou Tava perdido até que o agô-mona-gô chamou O agô-mona-gô chamou O agô-mona-gô chamou O agô-mona-gô chamou No peso de um terço, meu peso é madeira de lei E faz valer tudo o que eu sei Chega bem chegado, não importa essa crença Mas tem que saber pedir licença A batucada é febril No sul do Brasil, faz a alma sair do lugar Pisar no maçapé e não escorregar No maçapé e não escorregar O agô-mona-gô chamou Tava perdido até que o agô-mona-gô chamou O agô-mona-gô chamou O agô-mona-gô chamou O agô-mona-gô chamou Sente o axé desse gang que comanda Palavras de um velho criouro de Aruanda Transpõe sentimento Resquício de um tempo passado e algum sofrimento Vem com o vento a frequência do amor O conto, o encanto, a certeza que a dor vai passar Como o frio, como o encontro, o calor Nas mãos de um ogã e diz o que diz o talô Milênio de poeira não apagará Não apagará Milênio de poeira não apagará Não apagará Milênio de poeira não apagará Não apagará O Agobo nago chegou O Agobo nago chegou O Agobo nago chegou O Agogo Nago Chabô O Agogo Nago Chabô O Agogo Nago Chabô Chabô, 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 Chabô